Não sei, mas vamos ver agora o que o moço vai fazer. Vai lá, Vitória. Vai lá. Tá, o senhor não tá indo, não. Vai perto, assim, ó. Baixa a cabeça. O senhor não tá indo, não. O senhor não tá indo. O senhor não tá indo, não. Vai lá! Tem que puxar com força! Nossa! Vai lá, Davi, sua vez! Deixa o Davi, Vitória! Nossa, que da hora! Estou acertando o gás cruzido! Nossa, que muito! Viu muito! Rápido? Eu mesmo! Não dá choque não, Vitória, saquei lá! Vai, Vi! Não vai ter porra? Vai, não vai! Agora, não vai! Vamos lá, Vitória. Vamos lá, Vitória. Força, Davi, eu tô vendo. Tá bom. Olha, Vitória também. Ficou olhando embaixo. Você atreve, senta aí pra ver se machuca o bumbum. Senta pra mãe ver. Senta então pra ver. Dói, Vitória? É um bom de prego. É um bom de prego. É mesmo. É um bom de prego. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal